E uma barra de ferro. Cadê o nosso repórter que tem as informações? Ed Paulo, conta pra gente aí o desfecho dessa história. Oi, Maeda, estamos de volta aí pra contar essa história, mas é o seguinte, né? Direito de resposta em primeiro lugar, eu peço licença aí pro seu público que é muito grande em todo o país, pra mandar um abraço enorme pro nosso Toalha Podre. Admiro demais o trabalho não só dele, como de toda a equipe aí que faz a gente rir, o Brasil todo. Toalha Podre palmeirense, gente, vou falar uma coisa pra você hoje, eu não vou nem dormir direito. Parabéns aí, comando de nossa torcida aí em Manaus, a gente que é o primeiro campeão mundial interclube. Zilton, olha, estamos juntos. Agora pro Tchallian, só pra dar o direito de resposta. Aquele papelzinho que o seu vizinho te deu, escrito Palmeiras não tem mundial, você dobra várias vezes. Mas dobra bem, irmão, e sabe o que você faz com o resto? E entrega pra ele num origami bem bonitinho, beleza? Chora, chora, né, que se conforma que dói menos. Com relação a essa história, valeu, Mayara, até segunda-feira, eu sei que você vai estar num link aí em Manaus, porque segunda-feira o nosso grande Siqueira, que saudades, está de volta. Obrigado, Mayara, pela participação, torça pro Palmeiras, porque o São Paulo não dá nada. Obrigado, tchau. Poxa, ele já quer acabar a amizade que acabou de começar, Ed, por favor. Não, não, nem essa não. Muito obrigada. Nem essa não. Um ótimo fim de semana pra você, viu? Valeu, tchau. Até mais. Poxa, conversei com ele ontem, adorei, ao pastar, mas falar do meu São Paulo, gente, por favor, né? Obrigada, viu, Ed? A gente espera que realmente o ícone e o coroa estejam aqui de volta na segunda-feira com todo o elenco. Agora tem ocorrência...